Eu já sou bem contrária, minha opinião já é bem divergente dessa situação. Se dar de 90 mil aí, depois eu quero saber o nome que eu vou pra lá fazer minha próxima campanha. 90 mil, talvez eu vou te contar, se for bom demais. Eu acho que tem que começar, não é contar um salário de 3.700, não. Eu acho que tem que começar a contar salário de 20 mil, 30 mil e começa de cima pra baixo. Da presidente e depois você vem descer na escada. Eu acho que é assim que funciona. E eu acho também que a questão aqui do referimento do vereador William Moraes ficou errada. Você não tem que reduzir salário só de vereador, você tem que reduzir o secretário. O secretário ganhou o dobro do vereador, 6 mil e tanto, o vice, o prefeito. Por que só o vereador? Não entendo, o referimento então tem que ficar completo. São agentes políticos aqui de Maró da Prada. Agora, eu discordo totalmente dessa questão de reduzir salário. Eu acho que o vereador tem que trabalhar e vir pra câmara e cumprir horário. Eu sou dessa tese. Não tem que fazer câmara de bico. Não tem que vir aqui só nas reuniões ordinárias, que são as reuniões de segunda-feira. E as extraordinárias tem que estar aqui, tem que se envolver, conhecer projeto, fazer, fazer emendas, apresentar de projetos que eu reatrase. É isso que o vereador tem que fazer. Tem que trabalhar pra isso. Não é que for fazer essa politicazinha suja, essa politicagem bomba, não. Então, eu discordo plenamente. Esse negócio de você vir trabalhar na câmara, na hora política, eu acho que isso acabou. Porque qual médico que vai vir pra cá trabalhar de graça, voluntariamente? Qual comerciante que vai lá ver o seu comércio e vai vir aqui, ficar aqui de graça e ganhar um centavo? Como é que vai sustentar a esposa? Como é que vai sustentar a família, estudar os filhos? O empresário vai lá com a sua empresa pra ficar aqui voluntariamente? Eu acho que esse é o tipo de vereador que nós não precisamos. Nós precisamos de vereador que se envolva na causa, que trabalhe, que dê o seu sangue, que cumpra o que ele prometeu na campanha. Na campanha do ano que vem, o vereador pode declarar, se ele ganhar, ele abre mão do salário dele. Eu tenho certeza que o vereador que escrever essa proposta dele, ele vai ganhar. Tenho certeza, se ele falar que ele vai vir pra essa casa todos os dias, se dedicar, estudar, elaborar leis, apresentar projetos, ele dão, voluntariamente. Então, eu acho que é muito simples, eu não concordo com a posição do vereador, até que a esquerda querendo aparecer, mas, vereador, a gente pode maturecer e deve, tá aqui o ofício meu. Se você não precisa do seu salário, como eu preciso do meu, porque eu tenho que me sustentar, eu tenho minha família, eu tenho as minhas coisas, eu tenho que vestir, comer, alimentar, eu tenho que ter meu lazer. E, pra isso, eu gosto de trabalhar todos os dias aqui, ter meu salário, ao invés de ficar recebendo chulé, agora é chulé, né? Agora a moda é chulé, é a propina, gente. Porque, se você tira o salário, vai se criar um monte de autonomia. Tá aqui o ofício, se o senhor assinar aqui, por favor, para chamar ele, se o senhor renunciar o seu salário a partir do mês que vem, se o senhor não precisa dele. Nossa senhora! Essa é a clara. Muito obrigado.